Olá pessoal, tudo bom como estou com vocês? Estou aqui, vou dar uma passadinha no mercado agora e eu espero que vocês gostem, eu vou ver se eu faço esse videozinho aqui e vou ver, tomara que vocês gostem, tá? E como vocês podem ver, eu acabei de chegar aqui no mercado e tem duas entradas, uma entrada ali e a outra fica logo aqui na frente, boa, e vou agora pegar um álbum na máquina que a gente aqui tem que comprar água, né? Então, o pedaço está lá, e a máquina ali é azul, vou arrumar os meus olhos e o conchê. Então, como funciona essa máquina? Essa máquina funciona, a gente coloca a moeda nela, o dinheiro aqui. Dá 35 centavos de dólar, aqui, e aperto aqui para a água sair. Nossa máquina, é uma máquina grande, né? Tem duas máquinas aqui e essa é uma delas. Espera encher e coloca mais moedinhas na máquina. Tem a opção de colocar em nota, né? De papel, nota, e a opção é de colocar em moeda. E aí, a gente vai pegar o papel, né? Deixa eu ter errado o valor. Agora, a moeda nela. Espera encher, depois que encher, eu pego, tiro a garrafa de água. E aí, tem um barulhão aqui, porque o povo está pegando e pegando os carrinhos para a compra. E cada aqui, assim, tem várias sessões. Aqui nesse tem sessão de roupa, e aqui a sessão de remédio, farmácia e sessão de maquiagem, shampoo. Aqui também, tinta com a cabelo, shampoo, creme, creme aqui. Gosta de dente. Toalhas. Toalhas, porque aqui vende toalhas. No mercado vende até coisas. Então, esse mercado é bem grandinho, sabe? Olha isso. E aqui, tem cartão. Eu vim aqui para comprar um cartão para mandar para uma amiga. Não é do cartão de aniversário. Quero achar um cartão de boas-vindas. Deixa eu ver se tem do outro lado, não. Então, é aqui. Eu acho que é aqui. Aqui tem o tal dos gift cards, que eles usam muito aqui. A gente compra para dar de presente para as pessoas, sabe? Então, tem os gift cards das lojas, esses cartões de loja, assim. Essa loja Marchos é muito bem conhecida aqui. Nike, tem um monte de cartão aqui. Eu não sei se a minha voz está muito baixa, mas eu estou de máscara. Agora, a gente não pode andar sem máscara aqui. Deixa eu ver o que que eu vou querer mandar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui é de ônibus. Ah, agora eu estou indecisa. Qual o tipo de cartão que eu vou comprar para a pessoa? Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver aqui. Tem de neném. Cartão para bebê? Não, mas a pessoa não é para bebê. Eu não sou imbecil agora. Qual tipo de cartão? Qual cartão que eu vou comprar? Não sei. Não acho que eu vou querer tirar. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, essa não. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Obrigada por fazer o mundo um lugar melhor. Vou pegar esse aqui. Eu vou mandar para uma amiga. Então, é esse que eu vou levar. Por que porém a gente interessa se vendendo tudo. Olha isso. Coisa para você estar presente. Coisa de presente tem. Tem coisas de escritórios. Entendeu? Olha isso. Tem bastante coisas minhas aqui para vender. Então, tem aqui, por exemplo. Tem coisas de fome de ouvido. Tem aqui carregadoras. com celular. Tudo bem organizadinho. O mercado aqui não é só mercado. É de tudo. E aqui tem uma coisa que eu até gostaria. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto que está isso. Deixa eu ver quanto que está isso. Desses aqui que eu gosto. Porque esse aqui, esse material é melhor. Ele não quebra. Acho que vou pegar uma coisinha aqui. Esse carregador. O tipo do Flamengo. Deixa eu ver quanto que é. Quanto que está custando. Olha isso. Isso é longo. 10 metros. Está muito longo. 10 metros. 10 metros. Aqui são de brinquedos. Com as crianças. Brinquedos. Ali coisas para casa. Caixa. E... Você guardar as coisas. Tem interações também. Velas. Aqui já é para... De lavar roupa. Detergente de lavar roupa. Sabon. Sabon líquido. Tem vários aqui. Uma sensação. Ali água sanitária. Tem um monte de coisas também. Aqui já são coisas para cachorro. Para pets. Está vendo? E aqui coisas para limpeza. Essa área aqui sempre não está tão cheia assim. O que é? Eu gosto muito desse... Desse... Eu gosto muito desse pepejinho de lavar louça. Muito bom. Ótimo. E esse... E esse para... Falar banheiro. Vaso. É outra coisa também muito boa. O que é o meu vaso. Tem muitas coisinhas aqui. Tá vendo? Isso aqui é quase igual ao ouro. Que a gente quase não acha. Esse aqui é o... Tal de limpecinhos desinfetantes. Então até que está tendo aqui, né? Incrível, né? Como é que é? Olha. Olha isso. Bastante coisas, né? Coisas para cozinha. Esponja de lavar louça. Detergente para máquina de lavar louça. Que a gente aqui tem. Também usa, né? Interessante. Agora esse aqui é a outra seção. Seção aqui que tem chips. Biscoitinhos. Eu gosto muito desse aqui. Eu gosto muito desse aqui. Produto aqui para comer com salsa mexicano. Salsa guacamole. Muito bom. É o estilo mexicano, né? Muito bom. Tem balas de coisinhas por aqui. Eu gosto disso. Do outro lado ali é roupa, né? Roupa, calçado. Tem de tudo nesse lugar. E aqui é as coisas para amendoins, macarrão. Aqui é as coisas mexicanas. É uma seção só de coisas de fora de comidas de outros países. Então tem comida asiática, comida mexicana. Não tem a comida brasileira que a gente precisa, né? Mas eu faço umas adaptações. Tipo assim, eu não tenho arroz brasileiro. Eu vou e compro esse arroz aqui que eu adoro. É um arroz indiano muito bom. E nem eu consigo fazer esse arroz ficar papa. Então esse arroz é uma boa pedida. Ótimo, maravilhoso para a gente ficar fora. E aqui também tem as famosas churrasqueiras. As famosas churrasqueiras americanas. Vocês verem aqui? Como é que são? Cada um aqui. Essas churrasqueiras são a gás. O gás lá embaixo. Eu bem que queria uma, mas eu queria com carvão, entendeu? Para mim serviria essa. Essa aqui seria uma boa para mim, mas eu não sei como é que acende o carvão. Mas essas são as churrasqueiras americanas, tá vendo? Vocês fecham assim para você fazer. Liga aqui com gás. Parece que tem muito boa também essas churrasqueiras. Tem muita coisa. E aqui tem modo para a área de fora também, né? Para o quintal. Tá vendo? Legal. Até vasos de plantas tem. Muito bom. E olha isso, os cupcakes. Olha isso. Tem de tudo aqui. Várias coisas para a cozinha. Frigideira. Frigideira. Tem frigideira. Gostei. Não estou precisando ainda não. E também eletrodomésticos. Também tacos. Tudo aqui. Talheres. Jogos de talheres. Jogos de talheres. Talheres. De 16. Com 16. Talheres. Ah, eu gosto dessa tigelinha que precisou, né? Vou ter que dar uma olhadinha para o computador aqui. Só que eu queria algo que ficasse legal lá na minha paninha e as outras coisas. Meus pratos. Vocês viram como é que as coisas aqui. Só desse lado tem coisas de talheres. Abridor. Vinho. Tem experimento de alho. Tem cortador de... Fazer espaguete. Parece com espaguete isso aqui, né? Não sei como é que se chama. Termômetro. Outro lado aqui também. Tem coisas para cozinhar. Eletrodomésticos. Olha isso. Esse forminho tem... Tem... Tem períodos. Ah, o freezer. Um frizzinho, né? Pequeno. Eita, nossa. O freezer tá bom. E aqui, olha. pra botar essas coisinhas pra colocar na gaveta, organizador de gaveta também, pra cozinha, isso aqui é pra colocar garfo, colheres, aquelas tabuazinhas de corte, aí você já tem as coisas bem organizadinhas pra você cortar queijo, vegetal, cortar frango, cortar bife, interessante, eu tenho dessas também, potezinho, tenho tigelas, tigelas de bolo, de macarrão, e por aí vai, e ali as forminhas, a forma de forma, e pra lá tem mais uma coisa de cozinha, nossa, o que eu achei, essa área, só, olha isso, precisando de achar uma forma, que caiba, que caiba no meu, no meu, no meu freezer, que eu gosto, e a gelinha de vidro, né, tipo pirex, não sei como é que se chama ali no Brasil, foi muito bom, agora tá sendo muito usado isso, e esse aqui, esse aqui é pra, esse aqui é pra, esse aqui é pra tortilhas, aquelas tortilhas mexicanas, pra esquentar, acho que colocar no forno, aqui dentro, ó, você coloca elas dentro, ótimo, né, a área de carne é pra lá, e aqui é bebida, só bebida, vendo, cerveja pra lá, olha o tamanho do mercado, hein, não, aqui é aquela área de cozinha que eu tava mostrando agora, e olha isso, só bebida, álcool, isso aí eu saio fora, que eu gosto do vinho, a área do vinho aqui, aqui já o refrigerante, olha o refrigerante, eu gosto muito dessa água, é, 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 diz que não tem açúcar, é uma delícia, é uma água com gás, é, com sabor, entendeu? Bem, agora eu tô fazendo, colocando as coisas, já terminei de fazer as comprinhas, tô colocando as coisas do mercado, e essas são as minhas comprinhas básicas do dia de hoje, quase todo dia tem que ir no mercado, mas é o galãozinho de leite, tá vendo? Agora aí pra casa, bem, pessoal, aqui tá minhas comprinhas de hoje do mercado, né, comprei aquele, aquele chips, né, pessoal, aí eu falei que é bom pra comer com, é, com a salsa e com o guacamole mexicano, com o guacamole mexicano, comprei um outro chipzinho pro, menos ruim, né, menos ruim pro Dereck comer, pro meu filhote comer, e comprei chocolate, chocolate, é, é, chocolatado, né, pra fazer, porque agora com esse friozinho, porque hoje eu tô no friozinho, assim, tá no friozinho aqui, né, é, é, e comprei, comprei torradinha também, olha isso, essa torradinha aqui, pessoal, ela é feita com um alho, assim, eles fazem uma mistura do alho, sabe, olha que delícia, acho que é orégano também, manteiga, alguma coisa assim, e é uma delícia essa torradinha, vou comer com café, aí eu comprei essa torradinha básica, olha, vem, vem grande, né, e aqui, como vocês veem, vocês podem ver, o leite, o leite aqui, ele vem em galão, sabe, que é mais ou menos, um, um, um talão daqui, ele é 3 litros e ponto 78, entendeu, e, é bem, assim, interessante, que, que é bem grande, eu, geralmente, eu compro desse leite aqui pra, pra mim, ele é, é bem, assim, ele, ele é fat free, né, que não é calórico demais, mas, então, é ótimo, e outra, o que que eu mais comprei? Comprei pão, baguetezinho, né, pra mim, vou colocar no forno, e fazer pra mim comer daqui a pouco, eu estou no meu jejum intermitente, pela manhã, eu faço jejum, eu não, eu não tomo café, de manhã, eu só, é, tomo quando chega tarde, e aqui tá, comprei um yakultzinho, que esse é o genérico do yakult, então, comprei isso aqui pro Derek, comprei esse, esse iogurte, também, que é uma delícia, vem com os pedacinhos de morango, sabe, então, eles vendem aqui, assim, comprei uns quatrozinhos pra mim, e agora, o que que eu vou fazer? vou higienizar essas coisas, porque, a gente, eu coloco aqui, separado, pra higienizar, passo, um, um, lenço, né, é, pra, higienizar tudo isso aqui, e, aquilo que dá pra me lavar, eu lavo, e os outros, eu passo um lençozinho, desses, acho que eu vou passar em tudo, porque, não sei, talvez eu lave só o yakult, pra, né, então tá, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.